Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Agora, a nossa sexta aula do material 3. Nós vamos relembrar um pouquinho sobre raiz quadrada. Valores aproximados de radicais. A raiz quadrada aproximada de um número é calculada utilizando a estimativa, que é o processo pelo qual conseguimos aproximar valores numéricos. Adotamos esse procedimento para calcular a raiz quadrada não exata que ocorre quando o radicando não é um número quadrado perfeito. Então, aqui, pessoal, já entraríamos aqui na raiz quadrada irracional, que a gente faz por estimativa, mas antes eu vou relembrar vocês da raiz quadrada racional, certo? Aí, depois, nós vamos para a raiz quadrada irracional. Então, esse aqui é o símbolo da raiz, certo? Aqui é a raiz quadrada de 4. Esse número aqui fora é chamado de índice. O símbolo da raiz é chamado de radical. O número que está dentro do símbolo da raiz, ou seja, do radical, é chamado de radicando. E o resultado da raiz, o resultado aqui da conta, se chama raiz. Então, aqui, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, vamos relembrar aqui, pessoal, das raízes quadradas. A raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Potenciação é quando tem esse número aqui em cima, certo? Então, por exemplo, aqui, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Aí, se eu extrai a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? 1 vezes 1 é igual a 1. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E assim por diante. Aqui, pessoal, raiz quadrada de 9 é 3, por quê? 3 vezes 3 é 9, tá? E aqui nós vemos também que 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, tá? Então, muito aluno confunde e coloca isso aqui, ó. O número elevado ao quadrado, o que o aluno faz? faz 3 vezes 2, 6. Isso aqui não. Isso aqui tá errado, certo? Na verdade, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? Então, nós repetimos o número aqui de baixo a quantidade de vezes que tá aqui no expoente. Aqui o expoente é o número 2. Então, eu vou repetir o 3 duas vezes fazendo uma conta de vezes, ó. 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Agora, vamos voltar aqui pra raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê que raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, nós procuramos um número que vezes ele mesmo vai dar um número dentro da raiz. Tá vendo? É sempre um número vezes ele mesmo. Raiz quadrada de 25 é 5, por quê? 5 vezes 5 é 25. De 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. De 49 é 7, por quê? 7 vezes 7 é 49, e assim por diante, tá? São infinitas possibilidades aqui. Eu dei o exemplo até a raiz quadrada de 169, né? Que é igual a 13, porque 13 vezes 13 é igual a 169. Nós guardamos, geralmente, até a raiz quadrada de 100, né? Porque a tabuada vai ter o 10 vezes 10, né? Nós aprendemos até a tabuada do 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, tá certo? Então, esse aí é a raiz quadrada exata. Aqui eu coloquei na tabuada como que ficaria, né? Pra vocês encontrarem aí. Essa imagem é interessante pra aprender, ó. Aqui, o que eu circulei do quadrado azul seria a raiz quadrada de 1 é 1, por quê? 1 vezes 1 é 1. Então, aqui na tabuada eu separei os números que vezes ele mesmo, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, até chegar no 10 vezes 10, tá? Aqui são as raiz quadradas na tabuada do 1 até o 10. Agora, pessoal, já vamos entrar na pochila que é pra calcular o valor aproximado da tabuada. Por exemplo, aqui. Calcular a raiz quadrada de 7. Não existe nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 7 na tabuada. Se a gente olhar aqui, ó, o número pra dar 7 é 7 vezes 1. Só que pra ser a raiz quadrada é o número que vezes ele mesmo, igual nesses outros exemplos aqui, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 7 vezes 7, 8 vezes 8. Então, não existe na tabuada nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 7. Então, nós temos que calcular os valores aproximados, ó. Esse símbolo aqui, que é igual ao pontinho em cima, significa aproximadamente, tá? Aqui foi feito com uma casa decimal só. Então, aqui a gente vai fazendo por tentativas, tá? Então, aqui foi feito tentativas e chegou à conclusão que é aproximadamente 2,6, tá? Pois 2,6 vezes 2,6 vai dar 6,76. Ó, 6,76 chegou bem perto do 7, né? 6,76 é bem perto do 7. Aí fez a tentativa com 2,7 vezes 2,7, né? E passou. Deu 7,29. Não pode passar nem um pouquinho. Não pode passar nem 0,1. Tá? A gente tem que pegar sempre para menos. Então, por isso que aproximou para 2,6. Tá? Aqui, outro exemplo, né? Calcular o número inteiro mais próximo de raiz de 17. Aqui, o exemplo, ele pediu o número inteiro. Número inteiro não tem vírgula, tá? O inteiro não é decimal, como, por exemplo, aqui em cima do 2,6. Tá? Então, o inteiro mais perto da raiz de 17 é o 4. porque 4 vezes 4 é 16. O 5 já passa. Ó, 5 vezes 5 é 25. Certo? Mas na raiz quadrada irracional, aqui, a gente vai trabalhar com uma casa decimal só. Tá? Não tem necessidade de trabalhar mais que uma casa decimal no momento. Tá? A gente trabalha com, no máximo, duas casas decimais. Tá? Não tem muita necessidade. Mas se vocês forem fazer na calculadora, vocês vão perceber que são infinitas casas decimais. Né? Quando a gente faz uma raiz quadrada não exata, como, por exemplo, a raiz de 7, a raiz de 17 também, não existe nenhum número inteiro que, vezes, ali mesmo vai dar 17. Então, vai ser uma raiz, a gente fala, irracional. Né? Então, os números após a vírgula aqui, eles não têm fim. Então, depois desses 6, viriam outros números. Certo? Agora, eu vou mostrar um outro exemplo de uma raiz quadrada não exata, né? Que é irracional. Eu vou dar o exemplo para vocês que não está na pochila da raiz quadrada de 2. Eu vou fazer com até duas casas decimais para vocês entenderem como que funciona. Certo? Então, a gente vai fazendo tabelas de tentativa. Então, por exemplo, aqui, né? Raiz quadrada de 2, eu não posso testar o 2, por exemplo. Porque a raiz quadrada de 2, ela está entre 1 e 2. A raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Só que 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que é 4. O 4 passa muito aqui do 2. Então, a gente vai fazendo tentativa com o número 1. Então, aqui, a gente começa, eu comecei aqui por 1 elevado ao quadrado. 1,1 elevado ao quadrado. 1,1 elevado ao quadrado dá 1,21 que é pouco. Como que a gente faz esse cálculo do 1,1 ao quadrado? É 1,1 vezes 1,1, tá? Aí, é só montar a continha, certo? 1,1 vezes 1,1 e nós vamos ver aí que vai dar 1,21. Certo? Então, aqui vai dar tudo 1 aí eu vou fazer com mais calma essas conchinhas nos exercícios, tá? Aí, aqui, ó 1,21 é pouco. Aí, testou 1,2 ao quadrado, né? Que é 1,2 vezes 1,2 dá 1,44 é pouco. Aí, foi testando 1,69 1,96 ó, 1,96 ó, 1,96 não deu 2, né? Mas chegou perto. Aí, se a gente testar 1,5 ao quadrado vai passar, ó 2,25 aí, quando passa o que a gente faz? A gente começa a acrescentar casas decimais aqui depois do da primeira. Então, tinha uma casa decimal agora tem duas, certo? Então, vai fazer 1,41 vezes 1,41 essa conta aqui que eu estou colocando ó certo? Mas, na pochila nós não vamos trabalhar com duas casas decimais tá? Com o objetivo vocês entenderem porque essas contas aqui são muito grandes, né? Não tem necessidade. Estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem como que funciona. Então, ó 1,41 ao quadrado deu mais perto deu 1,981 Aí, testando 1,42 ao quadrado o que aconteceu? Passou passou pouco mas passou então tem que continuar testando casas decimais depois do 1,41 Então, agora antes que tinha duas casas decimais agora tem três tá? três casas decimais a gente chegou aqui 1,414 ao quadrado passou perto, né? Aí, fazendo 1,415 passou aí, pessoal isso aqui não tem fim os testes não acabam tá? e sempre vai ficar pertinho vai chegar uma hora que vai ficar 1,9999 9,99 9,9 é 8, por exemplo tá? mas é vai chegar bem perto do 2 mas não vai dar 2 então fazendo na calculadora ó o raiz quadrada de 2 vai dar isso aqui só que isso aqui não acaba tá? não é o fim da conta por isso que tem esses três pontinhos certo? diferente da dízima periódica que tem um período certinho que repete aquela sequência a raiz quadrada irracional não repete aquela sequência bonitinha tá? então por isso que é classificado no conjunto dos números irracionais e a dízima periódica é o conjunto dos racionais então as raiz quadrada não exatas são irracionais a gente geralmente pega a raiz quadrada de 2 valendo 1,41 tá? 1,41 certo? tem exercício que pede como 1,4 só que aí vai estar explicando no enunciado do exercício certo? mas é importante que vocês guardem que raiz quadrada de 2 é 1,41 agora vamos para a atividade determina os valores aproximados das raízes a seguir então por exemplo raiz quadrada de 5 o mais perto que eu tenho aqui da raiz quadrada de 5 é o 2 ao quadrado que é 2 vezes 2 que é 4 e eu tenho 3 ao quadrado que é 3 vezes 3 que é 9 o 9 passou muito então eu não vou fazer testes com 3 eu vou fazer os testes com 2 tá? bom então eu vou testar aqui 2,1 por exemplo é 2,1 ao quadrado 2,1 ao quadrado é 2,1 vezes 2,1 deixa eu ajeitar aqui a caneta então aqui fazendo a conta com 1 primeiro né 1 vezes 1 dá 1 1 vezes 2 dá 2 coloco um sinal de mais aqui pra separar 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4 agora agora somando 1 2 mais 2 4 desce o 4 agora ó eu fiz essa continha aqui com vírgula esqueci da vírgula como se fosse 21 vezes 21 agora na hora de colocar a vírgula é depois que a gente termina a conta nós vamos ver aqui quantas casas decimais tem na conta inteira ó nessa aqui na na parte de cima eu tenho uma casa decimal né que é o número do lado direito da vírgula embaixo eu tenho outra casa decimal ó então na conta inteira eu tenho duas casas decimais na conta inteira então eu venho aqui no final ó sempre aqui no finalzinho do lado direito como tem duas casas decimais eu vou andar com a vírgula 2 pra esquerda ou seja 2,1 ao quadrado dá 4,41 ainda tá um pouco longe de 5 né então eu vou testar aqui eu vou mudar a cor pra não vou testar aqui o 2,2 elevado ao quadrado então vamos fazer aqui ó 2,2 vezes 2,2 que é 2,2 ao quadrado é 2,2 vezes 2,2 então eu faço aqui 2 vezes 2 4 2 vezes 2 4 aqui também vai dar a mesma coisa né que é 2 também agora eu faço a continha de mais ó 4 aqui a quantidade de casos decimais é a mesma né então a vírgula vai ser aqui então dá 4,84 mas ainda não é 5 então vamos fazer mais uma continha eu vou tentar aqui o 2,3 pra ver se dá mais perto então vou fazer aqui 2,3 elevado ao quadrado eu tô fazendo aqui testes tá pra ver qual que dá mais perto do 5 então fazendo a continha aqui do 2,3 ao quadrado que é 2,3 vezes 2,3 ó 3 vezes 3 9 3 vezes 2 6 mais 2 vezes 3 6 2 vezes 2 4 então desce o 9 6 mais 6 12 sobe 1 1 mais 4 5 ó é a mesma quantidade de casos decimais né são 2 então vou andar com a vírgula 2 pra cá 5,29 então isso aqui é muito não pode passar pode passar nem um pouquinho então a nossa resposta aqui vai ser o 2,2 tá aqui na pochila nós vamos usar só com duas casas decimais então a resposta aqui dessa dessa questão né do item A é aproximadamente 2,2 certo AB raiz de 11 raiz de 11 tá entre 3 né que 3 ao quadrado é 9 nós já vimos lá no item A que é 3 vezes 3 9 e o 4 é muito né que é 4 vezes 4 16 então a gente vai testar aqui a partir do do 3 então vamos testar o 3,1 ao quadrado 3,1 ao quadrado é 3,1 vezes 3,1 então aqui uma vez 1 dá 1 uma vez 3 dá 3 3 vezes 1 3 3 vezes 3 9 então aqui é 1 3 mais 3 6 e aqui desce o 9 são 2 casos decimais na conta inteira então ando 2 pra cá 9,61 vamos testar aqui o 3,3 eu achei que deu um pouco longe 3,3 aqui a gente não precisa seguir a sequência aqui do 3,2 tá a gente pode testar o 3,3 depois pode voltar para o 3,2 essa tabelinha é para a gente testar mesmo então 3 vezes 3 9 9 de novo né então aqui vai ser tudo 9 então aqui 9 9 mais 9 18 sobe 1 1 mais 9 10 2 casos decimais né todas vão ser 2 casos decimais porque é com então aqui 10,89 agora vamos fazer o 3,4 dá a impressão que 3,4 vai passar né 3,4 ao quadrado vou fazer a continha aqui 3,4 ao quadrado é 3,4 vezes 3,4 aqui 4 vezes 4 16 sobe 1 4 vezes 3 12 mais 1 13 pego 3 3 vezes 4 12 sobe 1 3 vezes 3 9 mais 1 10 passou de 11 já deu para ver aqui 4 3 mais 2 5 deu 11,54 então aqui a resposta vai ser aproximadamente 3,3 fazendo com uma casa decimal só tá porque fazendo com 3,4 passa então pessoal a aula de hoje vai até aqui tá um grande abraço até a próxima aula fiquem com Deus tá